Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Léo, eu sou professor e organizador do projeto JG Atleta de Ouro. Quero convidar vocês hoje a vir praticar um esporte aqui com a gente totalmente gratuito, ok? Nós temos aulas de Karatê, Judô e Capoeira. Esse projeto é realizado na quadra da Igreja do Nazareno, rua Tocantins 50, e também é realizado na Segunda Igreja Batista, na Coab, rua Amapá 63, e outras ONGs adjacentes do nosso bairro, ok? Quero dizer que o esporte é uma grande ferramenta de integração social em matéria de educação, saúde e profissionalismo.